E aí pessoal, aqui tá falando o Tio Gão Prazer pra você mais uma caçada gamer, né? Vamos dizer assim Porque aqui tô com um PS3, né? Só que a história não é bem uma caçada, né? Porque na verdade esse videogame aqui era do meu sobrinho, Marcelo E o meu tio lá que mora junto com ele, ele comprou um PS4, né? Desse PS3 tava sobrando, né? Daí eu falei, ah, não rola um PS3 aí pra minha coleção, pá Daí acabaram me dando esse PS3 de presente, né? Agora eles estão com o PS4, então o PS3 aí pra mim, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, PS3 Tá um pouco sujinho aqui, não sei o que andaram derrubando aqui, né? Mas a gente vai mostrar pra vocês aqui, ó, um controle piratinho, né? Mas tá sujinho, né? Porque tava guardado ali Mas tá funcionando com o cabinho certinho Mas funciona de boa Aqui é o PS3, ó, tá sujinho aqui, ó, vamos abrir Tá por dentro, tá limpinho, funcionando Testei ele, se você viu que tá funcionando Aqui, ó, Sony Vamos entrar aqui no controle Vou mostrar atrás aqui pra vocês Entrada da fonte Cabo normal, HDMI Entrada do cabo de rede, né? Ó, espera aqui Meu sobrinho tinha um monte de jogo Vou mostrar pra vocês aqui Vamos começar isso aqui, Avatar The Game Deixa eu ver aqui, ó Avatar é o joguinho aqui Com o manualzinho, com o manualzinho, bonito O manual, Avatar, nunca joguei Não sei se é bom PES 2014, né? Já joguei Peguei todas as conquistas Já tem um jogo Aqui, aqui com o PS4 joguinho E manual E lá pra coleção De volta para o futuro O filme é bom O jogo já não é tão bomzinho, né? Mas, mas tá valendo Pra coleção E o manual aqui Manualzinho De volta para o futuro Vamos ver o outro jogo Firefly 2 Firefly 2 Firefly 2 Firefly 2 E o joguinho O 2 nunca joguei Joguei o 3 O 3 é bom E esse que eu quero jogar Provavelmente eu vou começar a jogar logo, logo Firefly 4 Sei lá no que eu sei falar certo Firefly, 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 Firefly Sei lá como é que eu quero jogar Mas é Firefly 4 Disco preto, bonito, disco, hein? Ghost Recon Não, nunca joguei Se é bom, não sei Mas é jogo exclusivo no Playstation A sua mente no Playstation Compatível com o Movie Deve ser legal Ah, eu não abri Peraí, deixa eu abrir E abrir Ghost Recon Phantology E aqui tem o manual Dois jogos Call of Duty Advanced Warfare Edição Day Zero Espero que esses jogos Eles também dizem que é bom Mas eu não sei Tá valendo Battlefield 4 Battlefield 4 Como anual aqui E por último Pantheft Auto 5 GTA 5 O melhor jogo Dessa nova geração Pra mim Não tem manual E tal O jogo GTA 5 Melhor jogo Que tem da nova geração Então é isso Pessoal Vou deixar aqui pra vocês Meu PS3 A coleção E os jogos Deixe seu like Se não é inscrito no canal Se inscreva Valeu Abraço